O motorista de uma caminhonete colidiu na traseira de um caminhão baú. O condutor da caminhonete F1000 trafegava pela rua Barão de Melgaço no centro da cidade, sentido Avenida 25 de Agosto, quando possivelmente passou mal e colidiu no caminhão baú, que segundo populares estaria estacionado. Com o forte impacto, a dianteira da caminhonete ficou parcialmente destruída. O pneu do lado do carona estourou e o baú teve alguns danos. O motorista da caminhonete sofreu um pequeno corte na cabeça. A polícia militar foi comunicada, assim como a polícia técnica para registro do ocorrido. Tchau! Obrigado.